Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Arauro Lula. Hoje vamos assistir Ragnarok Shumatsu no Valkyrie dele. Taqueiro. Lembrando que é um dois em um. E eu, né, foi o fim de tudo. O Taqueiro fez o maior hype. Eu, mano, isso é hype. Quero ver, quero ver, quero ver. E aí a gente vai fazer, né, este react já pra gente tentar impulsionar esse hype. Vamos lá. Vamos, galera, que vai sair. Ragnarok, acho que é... Vai sair muita coisa. Taqueiro vai sair, pá, 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 pá. Inclusive, nesse momento que a gente já tá gravando, tem um vídeo que saiu há 18 minutos atrás. Então, muito like aqui pra gente continuar trazendo esse drop. Vamos lá assistir. É o primeiro drop do Taqueiro. Já pediu pra gente que... Acho que é o primeiro drop do Taqueiro. O Taqueiro preparou o drop. Pá, drop. Tome. Como chama de drop. Tome. E lembrando que a gente tá fazendo live segunda ou sexta-feira. A partir de uma da tarde. Laura, a partir de amanhã vai assistir Jujutsu sozinha com vocês. Sozinha com vocês. Eu não vou estar em live. É. Primeira live solo da Laura. Sim. Se a Laura não tiver todo mundo lá apoiando, ela vai ficar muito triste e vai começar a dormir de calçadinhas e a gente não quer. Play. A gente não quer. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Então vai lá apoiar a Laura. Cinco da tarde. A live começa às uma, mas às cinco da tarde a Laura começa Jujutsu, tá certo? Um beijo Jujutsu. O Kel já assistiu, não quis esperar. Aí agora. A gente vai ver também com a galera. Foi, né? A gente vai ver também com a concorrente. Vou curtir já. E começou. Um beijo Jujutsu. Humanos são uns tironos Que não merecem receber salvação Mas destruí-los é de impediar Quero sugerir um novo plot Deus disse, homens vão batalhar Pela última vez no HOTOROK Basta um piada, eu sei Mas devem duelar Precidio vocês contra a treze deles Por que não vão lutar antes de destruir? Será que é por medo desses seres? Isso, canta demais Você até roubará Essa minha vontade é de ser o mais forte Eu me sou nova, eu quero É o AKINARU OK Diretamente sua limpa o dó O teu do truque vai sem dó Inimigos serão bom Eu não deixo restar nenhum Um pedido não morre O calor tá emanando Me une, tô arremessando O ataque de um Deus não agitará o mano Eu não deixo mais Eu levanto Eu levanto desse chão Com a minha intenção O meu companheiro e eu Juntos até o fim Em tempos de guerra Que batalha Quem vence Nesse grande combate Tudo vai terminar Não me vencerá Não me vencerá Não me vencerá Acelera a postação O céu se abrirá Com o seu cofo no céu Eu anseio por batalha e não há nada que me mude Demoradora de seus São são 11 Lanças Tem ponto Zero Um Isso é o mais O próximo O primeiro homem Desistente da criação Fazendo justiça com a minha própria mão Se eu me rebelei Os teus só eu confrontei Injustiça eu não aceitei Por eva peguei Deus, 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 Deus O mais forte sou eu Revis meu filho eu toque minha música logo Eu sempre invente o solo Todos a um nome de Deus, Pai do Cosmos Shiva eu vou lutar Cê vai ter que esperar Sou aquele a quem Kronos veio a matar Você vai apanhar, moleque, hahaha Isso vai acabar antes mesmo de começar Meus filhos, vejam e contemplem o meu poder Meu filho, seu pai irá lhe proteger Eu com o meu teatro, não me acertou Com sentido de destroço, esse ponto dado Nenhum ataque funciona como consegue se for Copiando habilidades com os olhos do Senhor O que você está no teu nome? Como é que o pai precisa de motivos Para proteger seus filhos Todos ficaram de pé Tão para que eu venho de seus dentes Todos mantenham sua fé Por que resistimos abatando a vida Minha velocidade eu to aumentando Contemplem o poder da forma anda abando Cê não aguenta até que defesa Mas continua com o corpo de humano Não importa seu nota Chegando de longe Escuto um bebê chorando Rua minha criança Nunca sinta medo por você Seu pai sempre estará lutando Seu se ajoelhou Parece que o vencedor é o Adão Foi tendo na terra ao lado do céu Ele morreu antes que eu tocasse o chão Trecho, trecho Me transformaram Me transformaram a Adão Num personagem incrível 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 Pra matarem tão rápido a minha revolta Não as sapos Até os deuses temem o olhar de ameaça Não olho nos olhos criatura fraca Comparada a mim os outros são piadas É que os deuses são perfeitos Não precisamos de ajuda Tudo que eu disser vira verdade absoluta Tinha 13 deuses no levo Mais um veio a morrer Irmão eu matei Como fazer com você? Em toda minha vida Eu sempre perdi Eu nunca tive uma vitória Errava e aprendia Assim eu vivi O maior perdedor da história Mesmo após a vida Continuei treinando A experiência sempre acumulando E leve nos olhos Vai tá me olhando Eu movo a espada e acalmo o oceano Gosto do meu poder Já que não posso me render Só me resta te vencer Hoje pelo meu tridente morrerá Tudo posso ser, nenhum ataque e acertão Meus golpes caem do céu como chuva Prevendo o futuro Consegui a moção Eu quebro sua espada Mais rápido do que pode prever Me tem ganho Eu não vou mais perder Esse momento foi quando A espada dos humanos Tocou nas profundezas Do mais escuro o oceano Tempestade de ataques Você deu seus mares Ganhar os braços E vou agora ao ato A sensação de ganhar É muito boa Massa demais Estamos ganhando de 1 a 2 É Que história Massa demais Amém 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 Melodia, batidas Tudo incrível E aí a gente já Ele já falou Sobre o que a gente assistiu E aí a gente entra naquilo Que a gente ainda não assistiu Eu sou o mal Jack E esperando já né Acensamente Play Brabíssimo Muito, muito, muito Que obra Participações da Felícia Para tudo Cidade de Londres Século XIX Fora da fechada Há uma outra cidade Comido e fome Degradação e morte Busco por migalhas de comida e bondade Pra sobreviver no submundo Que é tão severo Emoções são como cores E é como as enxergo A de todos é tão podre Parecia um inferno Você é doas da minha mãe Não há nada mais belo Vivia num bordel E sempre eu li Depois de cinco abortos Que eu vinha a ver Me sentia escolhido Com muita alegria Para mim era prefeito Até aquele dia Minha mãe Minha mãe Minha mãe chora Porque está Me atacando Aquele homem mentiu pra senhora E com outra se casando Então percebo Todo esse tempo Nunca foi me amando A cor que era tão linda Tão bela Foi se apagando A raiva aumenta O amor nunca foi pra mim Só uma ferramenta Pra você vencer no fé Agora vou te libertar Tão lindo não vou parar A cor do medo posso olhar Agora sim Estabela Nas vielas Não vou me achar Mas toda noite eu estarei lá A sua hora acabou de chegar Olá meu pai Eu vim te matar Sim eu sou Eu sou o terror Oh diga Qual a sua cor No final O mundo me odio Afinal eu sou o mal Jack ou estripador Acatar mil anos Os deuses decidem Se vivemos ou morremos E pra nós humanos Hoje decretaram O que será O nosso interno Sou requisitado O homem Que bota toda Londres Em medo E o meu alvo O homem Da justiça Hércules O Deus grego Poder aceitar O bem Lutar em mim A Londres Vai perder a vida A única coisa Que pode perder Um Deus Minha arma divina Sumindo em meio As trevas fazem tu Você cair na armadilha Divertendo com uma outra arma Percipeu Era toda mentira Nem mesmo a virtude do Deus Na minha frente vai vencer da minha malícia Se quer uma vez Te confundi Tô trocando de armas Minha valquíria queria Mas a forceiro também era falso O relógio lançado Quem poderá acreditando Agora pesco o braço Agora cê vê que são as minhas luvas Tudo vira arma com apenas um toque Chegamos ao alto final dessa luta Mas mesmo sangrado vem perto da morte Tinha te avisado Foi tudo planejado Sangue transformado Seja atravessado Se eu sou Eu sou o terror Obrigado Qual a sua dor Afinal O mundo mudiu Afinal eu sou o mal Jack é o estripador Mano Você é obrigado a falar Que quem fez essa adaptação do mangá Fez um trabalho sensacional Colocando em um Sensacional Em outro Sensacional Em outra camada Alguma arma Ou alguma coisinha Ficou maravilhosa Essa adaptação Que música Essa edição em cima do mangá Mandaram demais Taqueiro Senhoras e senhores Acompanha Só vai vir pedrada 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 Ta lá Já saiu mais Já tem lá E até a próxima